Para quem nunca viu um acampamento ou uma barraca de motociclista, é isso aqui. A barraquinha iglu montada de forma não muito profissional. Confesso que eu não sou melhor para montar barraca, pelo menos desse tipo, mas está uma lanterninha na ponta da saída na porta, aqui eu trouxe só o básico para dois dias, agora são sete horas da manhã de domingo, a preguiça ainda está batendo. Olha os gãs gritando lá na rua.